Carmelo Anthony anunciou a sua aposentadoria. Campeão universitário, dono de quatro medalhas olímpicas e autor de 28.289 pontos, o Ala comunicou a todos, no dia 22 de maio de 2023, que sua carreira como jogador de basquete estava encerrada. Apesar de todas as citadas conquistas e também dos números individuais, Melo, por muitos, é tratado como um jogador que não deu tão certo assim. Vamos conferir no vídeo de hoje a carreira de Carmelo Anthony. Se vocês estão gostando do conteúdo do canal, aproveitem para se inscrever, porque todo sábado de manhã tem vídeo novo por aqui. Carmelo Anthony nasceu no Brooklyn, Nova York, no ano de 1984. Aos oito anos, ele se mudou com a família para Baltimore, no estado de Maryland. Após três anos de destaque, jogando pela Townsend Catholic High School, Anthony se transferiu para a renomada Oak Hill Academy, para jogar o seu último ano escolar, e foi lá que ele começou a se tornar reconhecido nacionalmente. Por lá, o duelo mais famoso foi contra St. Vincent St. Mary's, a escola de outro prospecto, LeBron James. Melo terminou o jogo com 34 pontos e 11 rebotes, levando Oak Hill à vitória por 72 a 66. Saindo da high school, Carmelo Anthony foi para a Universidade de Syracuse. Lá, Carmelo atuou por apenas uma temporada, mas que temporada! Mesmo sendo um freshman, um estreante, ele liderou o Syracuse ao seu primeiro título da NCAA, com médias de 22 pontos e 10 rebotes. No jogo do título, contra a Kansas, foram 20 pontos e 10 rebotes. Melo acabou ficando com o prêmio de Most Outstanding Player, o equivalente ao MVP das finais do basquete universitário. Após se inscrever para o draft de 2003, Carmelo Anthony foi selecionado na terceira escolha pelo Denver Nuggets, atrás apenas de LeBron James e Darko Milicic. Na sua temporada de estreia, Melo foi muito bem. A campanha do time, de 17 vitórias e 65 derrotas na temporada anterior, saltou para 43 vitórias e 39 derrotas. Com um recorde de 26 vitórias a mais, o time se classificou para os playoffs na oitava colocação, sendo eliminado para o Minnesota Timberwolves em cinco jogos. Melo venceu o prêmio de estreante do mês todas as seis ocasiões possíveis pela Conferência Oeste, porém, LeBron fez o mesmo no leste e acabou ficando com o troféu de Rookie of the Year. Muitos contestam esse prêmio até hoje, pois Anthony tinha números até melhores que os de LeBron e ainda levou o time aos playoffs, coisa que LeBron não fez naquela temporada. Enfim, depois de novas eliminações na primeira rodada em 2005 e 2006, Carmelo veio com tudo na temporada 2006 e 2007. Sua média de pontos chegou a 28,9 para o jogo, a segunda melhor na liga atrás apenas de Kobe Bryant. Foi também nesse ano que Carmelo Anthony disputou o seu primeiro All-Star Game. Ainda assim, o time cairia na primeira rodada novamente, dessa vez para o San Antonio Spurs. E o mesmo aconteceria no ano seguinte, varrida na primeira rodada para o Los Angeles Lakers. A melhor temporada de Anthony em Denver foi em 2008 e 2009, com um quinteto que também tinha Cholson Billups, J.R. Smith, Kenny O. Martin e Nenê, o time finalmente passou da primeira rodada depois de tantas tentativas. E mais do que isso, após superarem os Hornets de Chris Paul em cinco jogos, os Nuggets também passaram pelos Mavericks de Dirk Nowitzki nas semifinais do Oeste. Na sua sexta temporada, Carmelo Anthony chegava pela primeira vez às finais de conferência. Contudo, em uma série que chegou a ficar empatada em 2x2, o time do Colorado acabou sendo eliminado pelos Lakers em seis jogos. Nos playoffs de 2010, os Nuggets caíram mais uma vez na primeira rodada. A essas alturas, Carmelo Anthony já não estava mais se entendendo com George Carl, treinador dos Nuggets. Após alguns meses tensos e com muitas trocas de farpas, enfim, Melo solicitou uma troca. Com medo de perdê-lo de graça ao término do contrato, os Nuggets trocaram Carmelo Anthony para o New York Knicks na trade deadline de 2011. Uma rápida interrupção no vídeo para falar da parceira do Bunchakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá vocês podem palpitar não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, beisebol e tantos outros esportes. Com o cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a R$ 100. Façam os cadastros de vocês agora e divirtam-se. Mas, lembrando, para maiores de 18 anos. A passagem de Carmelo Anthony por Nova York foi marcada por altos e baixos. Logo na sua temporada de chegada, os Knicks foram varridos na primeira rodada dos playoffs pelo então campeão do leste, o Boston Celtics. Em 2011 e 2012, mais desavenças com o técnico do time, agora Mike D'Antoni. Os Knicks, então, optaram por trocar de treinador. Saiu D'Antoni para a chegada de Mike Woodson. E aí veio a Lynn Sennery, com o surpreendente Jeremy Lynn assumindo o protagonismo da franquia na reta final daquela temporada. Imaginem o nó na cabeça do Carmelo Anthony ao ver do banco de reservas lesionado o status de maior ídolo da torcida nova-iorquina ser surrupiado em questão de dias. Mas tudo bem, não durou muito. O melhor momento de Carmelo em Nova York foi na temporada 2012-2013, vindo de Jogos Olímpicos Perfeitos, onde ele foi o melhor jogador do estrelado time na conquista da medalha de ouro em Londres, Carmelo Anthony parecia ter reencontrado o seu melhor basquete. Agora, ao lado do recém-chegado Jason Kitt, orquestrando o ataque dos Knicks, Carmelo despontou para a sua melhor versão. Com 28,7 pontos para o jogo, ele liderou a liga em pontuação. O time chegou a 54 vitórias, segunda melhor campanha no leste, sendo, infelizmente, eliminado pelo Indiana Pacers nas semifinais de conferência. Foram mais três temporadas em Nova York, mas agora com o time sequer chegando aos playoffs. Na off-season de 2017, Anthony foi trocado para o Oklahoma City Thunder, onde se juntaria a Paul George e ao então MVP Russell Westbrook para, enfim, tentar o tão sonhado título. Mas ele não veio. Derrota na primeira rodada dos playoffs para o Utah Jazz por 4 a 2, com Melo marcando pouco mais de 11 pontos por jogo. Trocado para Atlanta e depois dispensado, Anthony ainda foi para uma última tentativa de Big 3, com James Harden e Chris Paul em Houston na temporada seguinte. Contratado com a expectativa de ser o catch and shoot da linha de três pontos que o time tanto precisava, Melo não correspondeu. A experiência em Houston durou apenas 10 jogos. E pior ainda, ele não conseguiu assinar com nenhum outro time até o final daquela temporada. Nos últimos anos de sua carreira, já depois dos 35 anos, Anthony teve duas boas temporadas como um role player em Portland, chutando na casa dos 40% nas bolas de 3 pontos pela primeira vez em muitos anos. E por fim, em 2021-22, a sua última temporada da NBA pelo Los Angeles Lakers, quando, finalmente, jogou ao lado do seu amigo de longa data, LeBron James. Então, fica a pergunta, o quão bom foi Carmelo Anthony? No seu prime, ele foi um dos melhores pontuadores da história da NBA. Com um trabalho de pés incrível e um arremesso mecanicamente perfeito, Melo anotou quase 25 pontos por jogo nas suas oito temporadas em Denver. Vale lembrar que, nessa época, havia bem menos posses de bola para o jogo do que hoje. Foram 10 All-Star Games disputados, seis times All-NBA no currículo e, até esse momento, o nono lugar do ranking dos maiores cestinhas da história da NBA. Já a sua falta de sucesso na pós-temporada, podemos se acreditar à falta de um time capaz de ajudá-lo nessa tarefa, mas, principalmente, também ao próprio Carmelo Anthony. Muitas vezes teimoso, sempre em conflito com treinadores e com uma notória falta de empenho no lado defensivo, ele foi grande, mas tinha talento para ser muito maior. Obrigado, mais uma vez, a quem assistiu. Quais as impressões de vocês sobre a carreira de Carmelo Anthony? Digam aí nos comentários o que eu quero saber. Um grande abraço a todos e até o próximo sábado. Obrigado.